Ó a menina dos stories ali ó Galera, acabamos de acordar aqui, estamos em Curitiba Estamos colocando aqui toda a bagagem nas motos Já coloquei ali tudo, já prendi, olha que legal aqui uma técnica que a gente está usando A gente está colocando aqui ó, fita catraca Pra ajudar a prender o Alford pra ele não mexer A Gi coloca uma corda aqui em volta no dela Então está tudo certinho, aqui a gente tem o galãozinho Olha o nosso baú aqui ó, de 52 litros Está até sobrando espaço agora Fecha tranquilo Aqui nossa capa de chuva da Gi que a gente ganhou de presente Parceria nossa aí Mas olha, tem uma coisa pra falar pra Gi, cara Olha isso aqui Eu tenho que rezar pra chover agora, pra testar a capa Está céu azul, olha isso aqui Não tem uma nuvem no céu, cara Aí as motocas, tudo preparada Ih, já já nós vamos pegar a estrada, cara Antes a gente vai lá no café da manhã lá, como é que chama? Elas Pilotam Elas Pilotam, lá com a Bruna Se der tempo antes, a gente quer passar nos pontos turísticos de Curitiba Alguns deles A gente queria tomar café da manhã na Harley Tomar um cafezinho da manhã na Harley, né? Porque é de graça De graça, né? Então a gente vai E depois nós vamos seguir lá pra Balneário Camboriú Cinco horas de viagem Vamos fazer a Serra da Graciosa Lá em Morretes E depois tocar pela Ou pela praia Ou pelo caminho mais rápido, né? Ah, vai ter que ser o mais rápido É, porque como a gente tem que chegar Mais cedo possível lá em Balneário Camboriú A gente poder também dar um rolê na cidade lá e tudo mais Então vamos ver se vai dar tempo Mas é isso aí, galera Curte o vídeo Deixa o like aqui E até mais Olha, galera Vou mostrar o rosto pra vocês Aí tem uma cozinha Pra o pessoal tomar café Nosso quarto é ali em cima Nessa janelinha topzera, né? Sim, muito top Vou mostrar aqui, ó Bom dia Aí, galera Aqui tem uns banhinhos Também banhei nesse banheiro aqui, ó Tô banhei nesse aqui Bom, mano Bom, chuveirinha ali top, cara Tá, olha Também do outro Às vezes também esse Corredura Aqui Aqui a recepção Aqui temos uma salinha de TV aqui, ó Olha lá quem tá ali, ó A Joy ali comendo Aqui tem o nosso bar Tá aí, ó Beleza? E aí Vou mostrar de boa aqui Cara, é bem da hora, véi Vale muito a pena Olha, quem quiser vir, ó Curitiba Backpackers Aí galera, chegamos aqui no café da manhã, ó Hashtag Elas Pilota Vai tá mulherada aí Tudo já de moto aí, ó Fora as nossas aqui no canal, né? Tchau Tchau, tchau Olha, galera, chegamos aqui, no portal, olha isso aqui que da hora Todos os grupos só de mulheres Todos os grupos do motoclube, motogrupo Até lá em cima do poste, ó Eu vou subir aqui Vai subir aí? Isso é pau de sebo? Como é que é? Vai lá, gente, só vê aí, vai 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 Tá ruim demais, véi Tá ruim demais Vai, gente Nossa, vai derrubar o poste, véi, olha Vai, gente Vai, gente Ai, solta Que situação, gente Olha isso aqui Meu Deus do céu, véi Tchau 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 Lime as creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating Kryptonite desire Set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Set my heart afire Set my heart afire Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho